Doutor Alexandre de Moraes e Mourinho, doutor Alizane Guzolara e Guzolara, doutor Iai Nuri, doutor Leandro Soares e Guzai, orientador, doutor Fernando Gui Moraes, orientador desse trabalho e presidente dessa comissão. A comissão inseminadora aprova o trabalho do aluno, esquisito e necessário, a obtenção do grau do doutor em ciência de computação. Nada mais havendo a constar, lavrei a presente a APA na qualidade do presidente da comissão inseminadora, a qual foi assinada por mim e por mais integrantes.